Música Quando eu tive passar fiquei paralisado Femi até o chão como um terremoto no Japão Com o vento ou o tufão, com a bebeira sem botão Foi assim, viu, que vem na sua mão De a hora de lutar para o cavalo Voltei pra casa e disse a Deus pra tudo que eu conquistei Coisas eu deixei, só pra te falar Lá no tempo do sergente se casar em mim Praia do sol, no mar, por um navio a navegar No avião a decolar, indo sem data pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra sonhar Pra sonhar Que era sonho se tornou realidade Pouco em pouco a gente foi erguendo o nosso próprio trem Nossa Jerusalém, nosso povo, nosso carro O céu vai e vem, vai e não para nunca mais De tanto não parar de encher o lar Outro lado da montanha, onde tudo começou Quando sua voz falou pra onde você quiser eu vou Arco tudo, se a gente se casar em mim Pra praia do sol, no mar, por um navio a navegar Um avião a decolar, um avião a decolar Ave Maria, sei que há uma história pra contar Pra contar Que era do sol, no mar, por um navio a navegar Onde está o sol, no mar, por um navio a navegar Um avião a decolar, um navio a navegar O que você quiser um navio a navegar O que você quiser ir pra escolar